oi pessoal beleza aqui quem fala é o noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com um aladim para super nintendo para o nosso penúltimo e sexto estágio ou é que eu tomei uma facada aqui no joelho beleza então vamos aqui para o nosso penúltimo estágio nesse jogo epicamente épico aqui e aí já levei boladinho vai ficar transparente na gravação de novo tem um diamante vermelho ali só que eu não vou pegar yes eita ui tá quase ui 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 sou muito desviador tem um pão ui eu quero pau e ser ai lol subir aqui caraca mano e olha eu peguei um diamante vermelho ó uma vida e agora pega ela fui lol sai ah beleza peguei uma vida mas quase mas quase que eu perdi e agora ui passei ali a fase direta praticamente yes passamos aqui da primeira fase do sexto estágio ok um diamante só que não sim só que sim só que eu não vou pegar o que eu quis dizer foi isso e isso sai daqui matei coitadinha vem beleza vamos conseguir aqui pronto sabe que dá para mim fui eu não lembrava que dava a dor a ixi sai 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 correndo aqui acho que é o bônus pelo bônus não peguei oladinho vai ficar praticamente esse episódio inteiro transparente invisível pelo tanto de dano que eu tomei beleza nós terminamos aqui a segunda fase a segunda fase do sexto estágio vamos aqui para o bônus agora vamos ver o que vamos ganhar break time beleza pode vir qualquer coisa aí vai ser um crédito e é essa além cinco créditos muito bom acho que eu não gastei nenhum essa nessa é praticamente uma minissérie porque o jogo ele não é tão grande assim a mano vai te catar velho tô quase morrendo ui mais um amor e agora que que eu faço ai a a a a a foi fácil mano foi fácil mano tava com poucos corações também agora é a correntinha ui beleza ganhou bobo moço aí grandão yes ok tomou um chute no peito ui quase peraí tem um diamante vermelho ali mas olha só esse baú tem um que vida mais uma é como eu peguei aqui que eu perdi agora né peguei fogo nossa só que não mano do céu corre 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 pula e essa que que é isso aqui ai ai acho que é para virar o ou não e caiu franguinho ui nossa mano ai é para virar ali ó a a a a a a a desvirou beleza chegamos ali ah eu podia ter pegado aquele diamante lá pãozinho aqui mas a nossa vida tá tudo recuperado beleza agora vamos enfrentar aqui o feiticeiro jafar ui ui tomei choque ui vem aqui já tomou uma já ui choque ui sai ai 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 Moço do céu Calma Sai Vem aqui Velho, eu não tô dando conta de pular nele, velho Vem Mais um, eu morro Ah, não, mano Não é possível que eu morrer Morri Não, noturno Começa a tu de novo Ah, não, já começou aqui Ah, ah Agora vai ser fácil, mano Vem aqui, joga aí Beleza Beleza Quase, quase Ui Vem aqui Yeeey, noturno Beleza Calma Beleza Moço, por que eu não tô dando conta de acertar ele Beleza Ui 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 Joga seus bichinhos Yes 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 Ui Calma Calma Ah, não, mano Vai te catar Eu vou perder só Nossa, mano Não, mano Não, mano O que você vai fazer Uh Yes Yes É Até que fim, noturno Vai te catar, mano Ah, mano Beleza, pessoal Estágio 6 Completo Penúltimo estágio aí Anotem o password aí Aladdin, Jasmine E o macaquinho aqui O Abu E Acho que é o pai da princesa Jasmine Eu acho Não tô lembrado Eu só peguei um diamante vermelho Que vergonha Mas eu falei Que eu não ia recolher esses diamantes vermelhos Durante a série, né Então Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixem aquele like Aquele favorito E Até o próximo Um abraço Falou Fui